Oi, Maté! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um produto muito bacana que eu uso aqui em casa com as minhas plantas e que nesse calorão, não sei na sua cidade, mas, por exemplo, hoje aqui em São Paulo tá fazendo 35 graus, tem essa semplênica de 38 e as minhas plantinhas, com tudo isso, acabou ficando com estirinho, desgatada, com as folhinhas molenga e, por mais que eu regue, jove e ama na terra, o sol tá tão intenso que aquelas plantas que eu não tenho como poder de lugar acabam sofrendo um pouco mais. E aí, se você é como eu e não utiliza mangueira de jardim ou porque não tem ou porque não quer, a minha sugestão de hoje sana justamente essa questão, que é um pulverizador, no meu caso, manual. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E pra você que me acompanha aqui no canal, sabe que eu tenho várias plantas aqui em casa, tô sempre procurando, sempre passeando em garden sempre, trazendo cada vez mais e mais verdinhas pra dentro da minha casa. Só que a demanda, com cuidado delas, acabou aumentando bastante. Agora, em períodos de seca, o ar tá super poluído, elas mesmas vão acabando acumulando uma camada de poeira em cima das folhas e é importantemente limpar essas folhas, porque senão essa camada de poeira impede que as plantas façam a fotossíntese. E aí, você pensa, você não sabe o que aconteceu, suas plantas começam a morrer e às vezes é justamente porque a flor tá suja e não tá conseguindo fazer fotossíntese. E aí, nisso, este pulverizador aqui, ele é super bacana e ajuda pra caramba. Esse aqui, eu ganhei do meu marido. Eu tenho ele, na verdade, há bastante tempo, eu nunca tinha falado sobre ele aqui no canal. Ele é da marca Parizade, tem a capacidade pra 2 litros e ele é muito legal, ele tem essa bomba aqui e ele tem um biquinho que você pode ajustar e pode direcionar pra planta, tanto fininho assim, contínuo, quanto e fechando ele ficar tipo uma névoazinha, ficar mais pulverizado mesmo. E isso é muito bacana, porque nesses dias mais secos, no final da tarde, eu gosto de dar essa pulverizada com água nas folhas, justamente pra tirar um pouco dessa camada de poeira, de poluição, que se acumula sobre as folhas e eu brinco que eu faço chover de forma artificial. É a minha maquininha de fazer chuva aqui em casa. E aí, ele é muito bacana, porque assim, pode parecer pouco, mas 2 litros, um desses, dá pra você uvelizar um quintal de tamanho respeitável. Porque, afinal de contas, rende bastante. O meu tem até nome, como ele é verde e roxo, dei o nome de Buzz, até porque ele é bonzinho assim né, meio arredondado, e eu ganhei na época da pandemia do meu marido, quando eu tava fazendo o curso de jardinagem. Mas, até então, eu não usava muito, no entanto, com esse calor, é ele que tem salvado as minhas plantas da alqueria. Ele tem me ajudado também a evitar que os meus alfaces todos se queimassem nesse calor, porque eu curti alface aqui em casa, e esse calor tem deixado eles bem tristinhos, bem pra baixo. Então, dessa pulverizada nas plantas, como um todo, tem ajudado bastante nesses dias mais secos. E, como eu falei, é uma alternativa muito legal, principalmente se você mora num apartamento, não tem a possibilidade de ter uma mangueira de jardim. Eu, particularmente, não gosto de mangueira. Eu cresci numa casa, que a gente ligava as plantas com mangueira, e justamente por isso não é de mangueira. Eu prefiro o bom e velho irrigador e o pulverizador junto. Pode ser um pouquinho mais de trabalho, mas eu gosto assim. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que eu utilizo, como é que ele funciona. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de trabalho. Viu só? Super bacana, né? Então, é legal até pra você utilizar, como eu falei, na limpeza das folhas. Então, dá um jatinho ali, mais concentrado na folhinha, passar uma esponjinha pra tirar aquela camada mais densa de poeia. Vai ajudar bastante as suas plantinhas a se alimentarem com a luz do sol. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de me deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.